Coloca assim, não. Aí, coloca assim ele. Você não tem baú aqui. Peguei um pep de maçã. Pode deixar que eu faço os baús, Bia. Vou fazer um grande. A comida aqui está onde? Não, eu já coloquei aqui no baú. Um pep de maçã. É... Me dá madeira. Então eu vou lá pegar as duas mesas. Nossa, coloca isso aqui no dois. Nossa, eu não tenho tempo. Falando pra caramba. Que eu vou deixar no baú. Nossa, tomara que ninguém pegou a mesa. Eu acho que ninguém pegou. Ninguém pegou a mesa. Ah, tem um cara aqui. Tem dois caras. Tem dois caras. Tem dois caras. Ai, morri, morri. Ah, não. Cara, tá, cara. Cara, ai. Deixa eu dar aqui. Fala, pega a mesa lá. Deslam, cara, coi. Achei um cara que pegou tudo. Agora eu tenho que ir embora. Nossa, que rede de arma. Isso, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Travou muito, vou colocar mais maçã no baú. Nossa. Eu fui embora, estou com a mesa e um monte de perega o dedo aqui. Corre, 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 corre. Corre daqui, corre de cá, corre de lá. Nossa, eu podia dar barra lobby e voltar com os itens. É realmente. Mas, mas eu tomei hit, então eu posso. Petschup. Pronto. Vou colocar a mesa. Não conheço minha maldade. Vou escrever dois packs de XP, 32 carnes, um monte de baboseira. Mais quarenta. O que? Olha você. Nossa, tem três packs de maçã. Não, eu peguei mais. Isso, onde lá? Vou colocar a mesa. É boa pela mesa. O Bia, tira o seu baú daí. Eu quebrei um baú de VIP um dia desse. Foi louco. Esconde mais um pouco a mesa de encantamento que os BR quebram. É, quem pode quebrar meus itens? Sério? É, quatro packs. Ninguém, eu sou VIP também, né? Não, sim, mas... Não dá pra quebrar os itens. Ah, tá massa. Acho que só os amigos conseguem. Nossa, só tá dando aqui? Não, tu também. Ah, tem uma TNT aqui. Olha se tiver um... Um mal na TNT aqui. Ai, ai, ai. Tem dois packs de XP pelo menos. Ah, o cara tá vindo aqui. Tem um cavalo aqui? Deixa eu ver se ele mexa. Não dá pra colocar. Mas eu não massa. Olha o cara na sua bandeira. Olha o cara na sua bandeira. Quê? Nossa, tá com... Matei. Mas o que que você tinha perguntado? Não, o cara tava na nossa bandeira. Ah, minha skill tá pronta. Ah, eu não sei, ela não é isso. Cara, tem muito medo. E se vai lá. Ah. 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 Entra. Entra que vem lá. Ah. Agora vou lá. Um né? Um monte deơi stocks que vem atrás cada vez. Eu me perco aqui demais mesmo. Ficar a pegadinha. Nossa, morri muito fedendo Duas mesas, beleza Tô com arco de... Tô com arco... Nossa É, Antônio Você já viu quebrar o balde esse Antônio? Ah, pera O cara tá fodido enchante Deve ter coisa pra caramba Eu sei Eu não vou fazer isso, a vida tá gravando E o Juan vê, ele vai me banir Mas eu vou te falar aqui Que é só você pegar um ejetor Colocar uns dois Subir três blocos de altura E dois blocos atrás do Do baú Coloca uma TNT E liga O baú vai quebrar E os itens vai dropar Nossa Alô, Prod, gente Aqui Nossa Cara, não tinha nada De muita madeira Ai, ai, ai Ai Nossa, precisa de Jill, mano É De Jill também Ai Ai Eu tô Tô andando uma falta de só Meu Deus, eu vou morrer Onde você tá? Tô aqui, cara Eu não tô achando mais blocos Será que eles tiram os blocos? De ouro? Não, bloco de cima Eu não acho, mano Eu tenho que ficar catando pro Tintin Tintin Tem dois Packs de frasco de XP lá Baú Depois Depois Se tiver fudinho Mas já pode pegar Catolento Fazer peão pra todo mundo Ai, lava Ai, lava aqui também Ixi, a bandeira Fudeu, vai Vai, via Faz alguma coisa É É É um 35 de uma Por enquanto Deixa eu aguardar Nossa, que troca Chamando aí, ó O Antônio O Antônio Tá te chamando Nossa, ai, cai Alguém consegue Ejetou pra mim Eu joguei alguns ali no baú De Que tem semente Não, não Ejetou É porque eu tava Jogando o lixo fora Pra mim ia ser inútil Onde que tá? Tô aqui no meio Ah, tem três ejetou É esse mesmo que eu taquei Esse cara Ah, isso é fai Será que eu faço? Que? Quebrar a bala? É Ah, tá Tô com a péter a zima Tô com a péter a zima Tô com a péter a zima Tá fazendo pro dia Tá Tô Aham Tô com a péter a zima Tem que ir Tem quase Quase nada do dia Ó MCL, Leocraft Cheguei pra você ver Vou quebrar o bala dele Ele tá gravando Cuidado Ele tá? Quem? Quem? A Bia Aí ela não posta Ou vai postar a Bia Não vai não Eu já falei Muitas coisas Nesse vídeo Eu falava Não pode Quase pedindo O que? Tem que ir A Bia O que? A Bia A Bia A Bia O bia aqui A to vem escarrelia ai 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 morri vou morrer ai 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 até sei já pô tem um amarelo pra nossa base matei eu sou doido que estou pegando o dima aqui na base do azul é bravo onde eu teço não estou no tipo na montanha do azul eu tenho 15 dima pra você, se você quiser eu tenho um set pra você, vou guardar não lembro qual é a ponte ai eu fudei uma do verde nossa ele se matou não quem rodeou o negócio aqui não o que você está fazendo não canta livro não não faço besteira eu vou guardar o gemendo baú 29 não quero saber não vai fazer isso tem tem ó é me respeita eu vou guardar não 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 Quebra sua fornalha Faz um baú pequeno Tem um lá dentro Pega um baú pequeno Coloca ele aqui Coloca ele aqui Coloca ele aqui Coloca Não, o baú? Pra que eu vou caçar com a fórmula? Meu Deus Olha o que eu pego Vai ver Vou colocar aqui por exemplo um monte de madeira Tira meu amigo Nossa que demora Pronto Aí é só Ó Já tem um botão aqui É, tô aqui ó Ah, espalho com a fiada 1 Ó Peraí Ah, pega a TNT que tá lá no baú e coloca aí pra mim Coloca a garrafa antes que alguém avacar isso daqui Ok Pronto Aí ó Não sou amigo da Bia Aí ó Os madeiras aí Eu vou fazer isso com aqueles dois baú aqui Desses caras também Vai quebrar Agora Agora me dá amigo de novo aí Se você digitar Dark Por exemplo E apertar TAP Meu nome já vai aparecer Não precisa digitar meu nome todo Eu tô com 9 de XP aqui Eu vou fazer um fudinho aqui Tá Me dá amigo ali Logo Dá um tapa na cara Nossa Nossa Desencantamento seu foi bem chique viu Tô com pelo menos uma bota que tem peso pena Não tirado Ó Aí eu não gosto da minha fábrica Ó Vamos ver Vamos ver Bicho Ai Proteção 1 Proteção 1 Dá uma dica Na espada Pra você pegar a fiada 1 É só você Ir num negócio que tem menos coisa escrita Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos lá Vamos fazer mais um baú grande Nossa Já não tô aguentando mais Vou Colocar as coisas emprestáveis Post Tá Vou colocar tudo que é P1 aqui Tá Vejo mais coisa Eu vou fazer uma Você pegou o Gima tudo? Eu peguei calça e capacete agora Capaceta Hum Fênix se dispõe lá Pegadinho Só tem uma cara Meia bosta Aqui A proteção E Proteção Não vai conseguir Eu sei Tudo P1 Tudo P1 1 1 1 1 1 1 E a fiada 1 Agora eu quero repulsão 1 Uma fiada 1 Um monte de coisa Eita Ah a bandeira Eu tô comendo Ah não Ai meu Deus Ah Meu Deus Eu caí Ai meu Deus O que você tinha? Você tinha Dima? Mas pelo menos Meu Fui Eu não tá dentro do baú Vai lá pegar Dima pra nós Eu tô falando com o que? Eu tô falando com o Antônio Cuidado que você tá sem nada O que que tem? A bandeira pra não foi destruída Depois que eu quebrar Eu vou tentar fazer uma espada fora Nossa Onde que vai ter Dima nesse daqui? O azul quase não tem Eu peguei um monte de Dima Não tem o que? Tem Quase não tem gente que pegou Peguei 53 Matei um cara Eu vi Eu vi Eu peguei só a Dima Que bom Você pegou o Dima Eu peguei o lixo do cara Ó tem Dima pra caramba aqui Tem o que? Tem Dima pra caramba aqui Nossa Agora tem o seu espelho Nossa pra que seis obsidia? Sei lá Nossa tá todo mundo morrendo Ih o azul tá cheio de nego O verde já foi destruído tá A bandeira Olha eu posso dar Eu posso dar TP Ah azul ali Em cima da bandeira Eu comei o pack de Dima Pulou Ele tá na bandeira Vai sim Vai Verde também Ai meu Deus Eu tô com Dima A volta Não deixa Mesquil 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 Vai Eu tenho guardar Dima Que eu morro Vê aqui Eu vi aqui Coloca aí Eu vi aqui Eu tô com o baú Só pra coisa importante Eu tô botando Com 45 Dimas Vou me colocar dentro Do baú Aí ó Ai meu Deus Tô botando Do baú o o a a Ainda não é só isso, né? Pô, esse baú aqui é só pra coisa importante Tá, meu P1 tá ali Quem pegar leva tiro na cara Colocando mais coisa de P1 ali Eu sempre esqueço algumas coisas Nossa, tem maçã Bah, caralho Desculpa, tiquem Será que a bigorna ainda tá lá? Acho que não Se eu fazer umas quatro afiadas a espada Eu coloquei quase um set no P1 ali no baú Tipo, se nós colocar E ir colocando a espada Pó Só fazer mais, P1 Já tem outro set ali P1 Nossa Eu quero uma espada cabulosa Eu vou ali Vou pegar alguns XP aqui Ah, velho, você tá de ver Eu preciso de maçã Caralho Caralho Eu vou fazer o baú de lau também Traque é, quem mata? Tá, cara Até que veio bom Peguei a fiada quatro Caraca, você encantou quantos levels? Trinta Vai que veio bom Guarda a espada pro deathmatch Ai, travada Eu vou mesmo Nossa, tava ali Eu afiado a quatro E não quebrava a três Bebia Ah, morreu com o P1 Tem mais um lá no baú Mais dois e meio Não, não é mil Vendi uma lá Eu sei que nós tem comida, viu? Ah, caramba Porra, falha o cap É, ó Tchau, tchau Acabou o XP Ih, você tá sem calcinha Tem ali no baú Tem mais aí um monte de calcinha Tem mais ali no baú Qual é o nome dele? Sei lá Ah, é o Lucas É o LucasXD Você vai matar isso também? Coloca Matamos Me despoi Meu , é muito bom Vou me pegar Na ai caralho odeio usar escritório transporte até que eu gosto dela mas odeio usar o meu colega eu já consegui ficar full p2 aqui com a espada fiada 5 então já fiquei full p2 sabe que as partes aqui eu não fazia nada eu pegava a dima e ficava na base pegando bigorna e xp eu sou a pessoa que tem mais kill aqui eu sou a pessoa que tem mais que a pessoa que tem mais que eu faço 4 eu sou com ela eu sou lá Nossa, ah velho, o cara... Ah velho, eu vou matar esse cara. Eu falei, vem pro spawn. Não, eu não vou morrer não. É porque o cara tá colocando T aqui. A viada. Minha espada é viada. Nós nem pegou... Ainda é... Ainda é pra mim. Antes, tô brincando. Pera. Nunca peguei a fiada. Não, já fiquei com a fiada assim. Mas a fiada quatro encantando. Nem nem criativo. Tem amarelo. O que é o peito de azul? A quem é o peito de azul? O que é o peito de azul? eu vei quem tem mais um arco de força 1 chama 1 o azul ta com mais gente tem flash no baú olha a nossa vai dividir tudo rapaz aqui né aqui não é ladrão não velocidade 2 é ruim quando você corre você fica bugando e voltando pra trás eu sei que nossa tem muita comida nossa olha esse baú do bão organizaram tudinho aqui o baú do bão o baú do bão cara da mole podia se suicidar e voltar com comida mas não que nem te engano Minha mãe fala demais Oh, você está meio afino Eu estou Porra Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa Se não Se tivesse Pegado O que? Vou parar Vou parar Reddol Vai distribuindo comida aí Sem sair da maçã do grato Esses caras fruminhas Vai jogando aí para o alto Vamos jogar mistura assim ai meu deus a lava esses cara tá matando nosso próprio time é esse cara aqui a bia não fala nada ultimamente está sem calcinha sério isso sem calça tem uma duas tem três no baú eu já tô com meu p1 e eu acho que eu não sei o que vai ser o nome o cara tá bugado aqui é que tá bom não velho ele tá botando fogo de todo mundo não quero não sei para que abria fazendo ferro eu tava na tua cara pra fazer bigorna ai meu deus pode desistir fiona é setenta ferro eu acho não é trinta e quatro trinta e quatro meia não é são três blocos de três dois nove e vinte e sete em sete mesmo 30 não peraí quando eu fiz era muito ferro mesmo eu tô dentro tá bíblico faz seu nome rio rapaz eu nossa tesoura na estoura que eu tô usando é um pacotinho de emergência e aí e aí e aí e além de emergir que alguém comeu hoje eu tô com a tv tem tudo culpa da pia cadê pia ela tá fazendo pegar eu acho que eu lembro de quando funcionava usar bloco no deathmatch e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó e aí e aí e aí ó três moça pra mim aqui alguém já E o cara deve ter perdido, se tiver por seu, eu tento ter perdido todo mundo, não sei lá. Tem um 3 aqui também. Olha, um pacote. Pelo menos estou confiado é 4, né? Olha o amarelo aqui dando mole. Olha, toque, né? Para ficar seus gordos. Nossa. Tem um azulzinho ali, ó. Epa. Afiada com até vida. Deve tirar um... um de coração. Já deu. Não, ele está com muito mais frio que nossa. Ah, ajudei também, gente. Onde está? Onde? Sei lá. Eu estou no lugar aqui. A Bia está morrendo. É, Bia. Ah, estou vendo, estou vendo. É só eu? Não. Abre. Vai um, mais um para a lava. Mais dois para a lava? Não. Ai, socorro. Estou esperando vida. Ai. Estou esperando vida. Vamos morrer. Olha, olha, olha. Ai. Não, não, não. Estou te vendo. Você está me vendo. Está correndo, está correndo. Ah, estou vendo, estou vendo. Estou vendo, estou vendo. Estou assistindo. Não. Não. Estou morrendo. Estou com muito mais player. Entendi. Estou com uma fiada, claro. Matei um, matei um. Você matou? Está vivo? Vai. Pô, vai. Tem muito player ainda. Mata os mais fracos. Isso, não deixa isso. Vai, vai. Vai. Nossa, dois comandos. Aí. Vai, vai, vai. No três. Estou com menos de uma barra de vida. Esse aqui morreu. Já era. Nossa, ele está com... Meu Deus, se eu não matar ele... Está de brincadeira. Eu tenho dois. O cara tinha três corações. Meu Deus. Ah, não. Eu fiz 12 kills. Você fez tranco. Meu Deus. Você gosta. Ele está com... Não, não, não. O cara tinha que ir para o seu lugar. Não, não. Não, não.